MÚSICA 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 E essa chama só cresce Que calor, você joga o cabelo Em cara sem medo, parece um jogo Que calor, me escoece o sem medo Pra me deixar pegando fogo Que calor, você joga o cabelo Em cara sem medo, parece um jogo Que calor, me escoece o segredo Eu tô pegando fogo Que calor